19, vamos ler o profecio 19, no caso de Deus, amém? Boa tarde, eu não tenho medo de pregador que não deixa a gente achar o versículo da vida Me dá um medo, gente, ele fala que um dia não se entende, né, ele sai mesmo, a gente diz Eu fico nervosa com isso, e partindo pois, amém? E partindo pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Sará, sapate, que andava lavando com doze Juntas de boia, adiante dele, e ele estava com o outro, do décimo, um décimo, do décimo mesmo Elias passou por ele, e lançou a sua casa sobre ele, então deixou ele, os dois, e correu Após Elias e disse, deixai-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei, e ele Ele disse, vai e volta, porque te tenho eu feito, e voltou, pois, detrás dele, e tomou Uma ajuda de boia e não os matou, e com os aparelhos, os dois, cozeu as carnes E as deu ao povo, e comeram, e então se levantou, e seguiu a Elias e oferiu Curve a tua cabeça, Senhor Deus, Pai de toda a terra, e ouvimos parte da tua palavra Aleluia Tu estás nesse lugar em ti mesmo, da nossa existência Aleluia Porque está escrito, Senhor, na tua palavra Senhor, antes que houvesse, Senhor, cruz, tu dissesse, antes que houvesse mundo, que houvesse pessoas, tu dissesse a sua cruz, porque sabia, Senhor, que o ser humano ia falhar, ia cair E antes, Senhor, da humanidade, que criasse a cruz e o sacrifício dela, para que através do teu sacrifício, nós pudéssemos ser salvos, porque se dependesse de nós, jamais deveríamos salvação, por nós mesmos, nós não alcançaríamos, mas fomos gratos a ti Fala e faça conosco, conforme a tua vontade Aleluia E assim seja Amém Amém Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Diz a palavra do Senhor Jesus, que Elias é um certo tempo, correndo com uma mulher, que vive uma puxa, digamos assim, chamada José Belo Ele se escondeu durante um tempo em uma caverna, e lá o Senhor falou para ele, para que ele comesse pão, para que ele bebesse água, que ele ainda tinha, você lembra o nosso para trás, uma obra tremenda para fazer para o Senhor Deus, e ele achava que quando estava ali escondido na caverna, fugido dos profetas de Isabel, que a obra de Deus com ele havia acabado, talvez você pense aí que essa doença, que essa enfermidade, que você já está velha ou velha demais, eu posso falar assim com você, porque o nosso Deus é Deus de dias, e eu tenho 46 anos de idade, ei, ah, diz Deus para você, filho filha, ainda não começou, porque o tempo é cronometrado, você precisa de minutos, você precisa de segundos, você precisa de horas, você precisa de dias, você precisa de semanas, você precisa de meios, você precisa de anos, mas eu, mas eu, é dia e noite, eu vivo e tenta te ver, de hoje para amanhã, porque eu sou o que sou, e faz a vida, meu Salvador, aleluia, 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 Deus muda a situação, independente dela, seja ela como for, oh, 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 oh é a oficina do inimigo de nossas almas tem muita gente que se aposenta, deixa de fazer alguma coisa deixa de vir à igreja se entrega à televisão como passou esse aqui hoje comecei a assistir as rebeliões as coisas que estão acontecendo lá fora logo vi que a coisa era ruim, fiquei aquilo lá ei, deixo o mal pra trás louvado seja o nome do Senhor, não traz isso com você não traz isso com quem se quisesse, a Bíblia diz assim quero trazer em memória somente aquilo que me traz alegria os reciclos da palavra do Senhor, aleluia os louvores, os cantos com a Deus, os hilos da arca, o mais simples que seja, ele se traz alegria tragam isso em memória aleluia 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 até mesmo a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário para nós é motivo de alegria porque se ele não tivesse resistido à cruz nós não estaríamos aqui nós temos que encontrar a nossa salvação com o nosso próprio com o nosso próprio sacrifício e nós não suportaríamos aleluia bendito seja o santo nosso Deus dá-te a glória e ele encontrou-se ali e disse que ele lançou a carta sobre ele rei Jesus marcou você fala pro teu irmão fala pro meu irmão fala pro meu irmão fala pro ele fala pra ele Jesus marcou você aleluia Jesus marcou você não se intimida não fala aí porque o inimigo te desafia aquela vizinha tribulosa pode se levantar contra você aquele seu familiar pode se levantar contra você dizendo que você não tem salvador dizendo que você não é crente o suficiente mas você é marcador você é marcador e o teu inimigo sabe disso aleluia aleluia glória a Deus e ele entendendo o mistério porque igreja tem crente que demora e tem o negócio aleluia eu não sei porque mas demora entender ou se faz de novo ou de novo meu Deus aleluia se Deus te chamou não adianta você querer ir pra outro lugar não adianta você ir querer pra ah porque lá na outra igreja pula que na outra igreja foi o outro dia passou isso foi o tanto isso daí as irmãs chamou a gente que não tinha que não tinha pra ir na outra igreja lá no 111 e nós fomos Lorena minha parceira né de fé minha filha louvado seja Deus que eu e ela e tudo e nós fomos quando chegou lá num só nos recorres trancaram a porta no portão não dava mais pra gente sair pra uma hora se tivesse pegado fogo lá dentro passou nós chamamos ele queimado olha nós fomos tão estreitos amados arrumados tão boas era era igreja assim meio grandão e o povo tudo rebolando então olha só se o Senhor já te fosse gente já falou com você sabe quando eu queria mudar quando eu quis mudar de cidade eu entrei dentro da sem ideia de Deus peguei missão que nada você quiser aqui dentro da minha casa e falei Deus usa o teu serro aí no culto e fala comigo se é que eu ir pra lá ou se é que eu ficar naquele dia foi mais ou menos eu me entendi no outro culto Deus falou que ela claramente no terceiro eu pedi pra que ele confirmasse ele acordar ele já te matou não tem ação onde você vai vai aleluia vai vai pra onde dragaz sua irmã da vai vai dar pra que ligar dragaz e defas na brava e ele disse assim ei deixa que eu vá despedir ele entendeu o mistério deixa eu despedir dos meus pais ele falou olha vai mas você já sabe o que foi feito com você você sabe que Jesus é você sabe qual é o seu ministério você sabe qual é o seu lugar ai eu não vou cantar nas irmãs não porque isso é muito enorme eu escuto muito isso nós somos mortos pra morrer e pra não ir pro céu viu agora pra qualquer situação dentro da igreja a idade é certinha eu não vou fazer não porque eu não sei e o Deus que capacita como é que diz que ele foi lá queimou os bois deu a carne distribuiu tudo despediu dos seus pais e saiu seguindo a ele ele foi com propósito no coração ele falou senhor eu quero poção dobrada do que eu tenho visto e ouvido falar de que o senhor usa ele é mas sabe não é bem por aí não você tem que falar com o senhor assim senhor eu quero a sua poção eu não quero a poção do homem senhor porque a poção do homem é perecível aleluia ela acaba ela agaça o camoate o carro e feuja agaça a praia mas a poção do Espírito Santo é permanente e tu pensa que é só tu é sorte tu pensa que não pode tu pode porque o Espírito está em você ele não sai do crente ele não se afasta aleluia o outro sim o inimigo usa a pessoa a parede faz a sujeira e depois sai fora e fica fora do risado o Espírito Santo não aleluia ele fica com você tudo bem aleluia aleluia ele está com você ele está com a solidariedade aleluia no curso ele diz ele intercede com você Deus bendito e desprevível você não é sozinha você não é sozinha estarei com você minha filha estarei com você meu filho meu Deus aleluia todos os dias até a consumação do céu mas eu não tenho noção do tempo de consoação de séculos aleluia não tem fim a presença do todo poderoso contigo lemasura aos anos atrás eu me assoelhei da minha cama para orar nem vou conseguir entrar aqui no negócio mas vamos lá e a más um ser muito grande muito muito grande tamanho do corpo se você der noção pegou aqui pela minha mão direita assim bateu forte e a mão dele vinha até aqui embaixo e nós isso é só para quem creve saímos voando 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 e o vento batia forte e aí de repente começou a se levantar sabe desenho animado que levantou uma parede de tijolão igual daqueles 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 de cimento bem grandão começou a se levantar aquela parede assim bem grandona rápida assim e eu falei vai bater vai bater vai bater nada passou rentinha assim na parede e nós voando 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 aí de primeiro eu olhei para baixo e vi as águas como se estivesse tudo cheio de nuvem cobertas de nuvem e nós continuamos e ele voava muito reto muito reto não inclinava nem o corpo nem para a direita nem para a esquerda ele pensava e eu entendia o seu pensamento amor deve amor oh nosso super e aí na segunda vez eu olhei para baixo eu me cheio de pequenas voicinhas bem pequenininhas bem pequenas e eu falei para ele eu estou com medo por favor eu quero voltar eu quero voltar eu estou com medo em nome de Jesus me deixa voltar porque eu estou com medo eu estou com medo e aí irmãos eu acordei eu não gostava do medo eu entregui dentro da minha varinha e aí eu falei por isso por isso a porta a porta era malgada eu estava morrendo o monstro eu estava me levando eu estava morrendo eu estava morrendo e sabe o que o monstro disse para mim não minta mais ele disse outras coisas mas eu não lembro e não discuta mais com o seu marido viu sabe por quê não era que essa pessoa é boazinha não eu orava mas ele também não é tão ruim aleluia eu orava eu juroava depois eu me sentia tudo às vezes brigando com a pessoa para de nada e mentir nós trabalhava longe de trabalho nós fazíamos festa que festa e muitas vezes eu estava casada na minha casa eu falava o cliente já está a caminho já estava a caminho e aquilo me fazia me sentir muito mal então olha você diga assim para o inimigo da tua alma presta a minha atenção glória a Deus Deus me ensinou isso Jesus o inimigo te vê no passado aleluia você se vê hoje e o Senhor te vê no futuro entendeu o teu inimigo te vê no passado você se vê hoje e Deus te vê no futuro esse Deus de eternidade esse Deus de companheiro esse Deus perfeito esse Deus que nos faz e nos forma da maneira dele talvez vocês estejam eu para você hoje e falam mas eu não vou conseguir eu sei que Deus me chamou para uma obra mas eu não consigo Deus manda te dizer ei você já conseguiu porque eu te vejo adiante glória a Deus eu te vejo daqui a anos eu te vejo daqui a tempo e pra frente e pra frente e pra frente é assim que eu quero ser glórias a Deus e Eliseu ele disse a Eliseu fica aqui que eu vou a julgar ele disse eu vou assim não eu vou com você não importa o que vai acontecer julgar é lugar de circossisão lugar de deixar coisas ele disse fica aqui que eu vou julgar ele disse não eu vou com você aleluia às vezes tá muito frio não fica em casa não não fica não o nosso tempo passa muito rápido eu vou pro culto em nome do Senhor Deus eu vou me molhar mas a chuva não vai acabar ela só vai me fortalecer eu vou pro culto é culto de ensino tem pouca gente esse é o melhor dia esse é o melhor dia de vir pra casa do Senhor vem pra casa do Senhor julgar o lugar de deixar tudo que ele insistiu e foi pro Senhor Deus a hora da idade já tá avisado e eu lembro também de quando o Senhor Jesus chamou o cobrador de impostos Mateus ele disse a eles segue segue e quando Jesus curou o homem encontrou aquele homem que tinha uma mão errada dentro do tempo Jesus falou pra ele olha cuidado pra que não te atronteça coisa pior então você sabe pra que Deus te chamou você sabe eu pra que ele te escolheu lá que a sua então não adianta você não adianta você fala eu não consigo mas essa prova está grande lá que a sua mas o meu filho irmão lá que a sua levanta da passada não quer se concentrar não quer servir ao meu Deus na minha casa ninguém me ouve lá que eu não adianta pra minha porta não abre na mão da Maria o que te chamou diz eu sou a porta que ia dar por isso ao marciar a porta de óculos ninguém fecha eu tenho todo o poder nos céus e na terra pra mudar a situação eu tenho o poder de curar e eu tenho o poder de matar diz a palavra de Deus eu tenho bem eu tenho mal eu tenho a luz eu tenho as trevas porque eu sou Deus do ar pegou o pedaço e o pedaço da minha terra e por que eu vou dizer Senhor eu não vou fazer porque eu não consigo e Senhor eu não tenho força Senhor eu não tenho voz Senhor eu não posso você não pode mas o teu Deus pode você não tem força mas a tua força está no Senhor aleluia é isso que ele manda te dizer ela abre a cada sede a glória a Deus que ele tem cuidado de vós aleluia aleluia cada um de nós temos a nossa carência cada um de nós temos a nossa dependência tem pessoas colocando as suas ansiedades nos calmantes colocando as suas ansiedades contando para quem não pode te ajudar a socorrer aleluia achando que o dinheiro vai fazer com você não Deus é o teu socorro bem presente na lucha aleluia porque ele se dá o dinheiro não pode comprar louvado seja o nome santo do Senhor aleluia aleluia e aquele moço foi escolhido por Elias e ele foi e despediu-se dos pais e ele andou 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 por várias cidades por Elias até que viu que veio do céu roda no fim carros de fogo e levou Elias tem que ser mente desistente para ver a glória de Deus para ver a glória tem que existir não saia da posição que Deus tem que te colocar a glória a glória a Deus se essa louvada Deus dos jovens do louco e dos jovens não saia da posição fala com ele se essa louvada das irmãs do louco e com o amor como o seu não saia da posição se essa vir ao Senhor não saia da posição porque a que há de mim virar e não dará alá que o mandor a vassébia Deus da glória glória ao Senhor aleluia nós oramos nós pedimos tem uma palavra que diz assim em Salmos 61 eu acho que versículo 11 uma coisa disse Deus duas vezes ao ouvir um poder pertence a Deus se você puder abra aí sua vida que isso é muito poderoso abra sua vida 62 sessenta e dois onze sessenta e dois onze grande passou Marque grave na tábua do teu coração Eu sei que tem aí um reciclo, um capítulo, um livro Que você gosta muito, tem grande estima Mas Deus, eu percebi uma coisa Conversando com Ele Eu falo muita coisa para Ele E Ele me dá uma resposta E eu às vezes fico querendo outra, querendo outra, querendo outra Ele não fala muito Já percebeu? Deus não fala muito Aleluia Os homens gostam de dizer que as mulheres são os pais Mas tanto que o meu marido fala em casa Não é nada disso É hora de ficar assim Moreno, fica quieta um pouquinho, pelo amor de Deus Eu não estou aguentando muito, minha filha, sabe? Esse moço bonito aqui Ele não é lá? Ele não é lá, ele não é lá Ele não é lá, ele não é lá Ele não é lá, não é lá Está lendo aí? Lê em voz alta, por favor Pode ler Uma coisa disse Deus Duas vezes a ouvir Um poder pertence a Deus De novo Uma coisa disse Deus Duas vezes a ouvir Que o poder pertence a Deus Tem outro Não é do juiz Não é do presidente Não é do chefe de polícia O poder é de Deus É, minha filha Glória Entendeu? Não é do camarada lá da sua empresa Que diz que as portas estão fechando Lá, que é um monte de paz Não é daquele que está tirando a tua paz Não é do diagnóstico que saiu lá do exame Que você fez Não é da tua idade Não é da minha filha Não é da minha filha Que não quer se converter Não é da minha filha Que te desculpe Boca de cimento e língua preta O poder é do todo poder alto O poder pertence ao Deus Que você tem Aleluia Glória a Deus Glória a Deus O poder pertence ao teu Deus Aleluia Não ouro como ele Aleluia Glória a Deus Vem Glória Aleluia Amém Graças a Deus